VAMOS 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 VAMOS! Boa! Quarta-feira é outra competição, né? Nós estamos felizes pela primeira colocação no Campeonato Brasileiro. Mas sabemos que não conseguimos nada ainda. Vamos procurar agora focar agora na Copa do Brasil, iendras é o campeonato, procurar fazer um grande jogo na quarta-feira, e nós vamos sair na frente. O time do América é uma equipe muito qualificada, muito bem trabalhada, mas agora a gente já tem um pouco de experiência, já sabe como é que eles jogam, como eles não jogam, para poder neutralizar e poder fazer um grande jogo na quarta-feira e sair com o pé direito. Cara, eu posso dizer que tá muito bom, eu já venho de anos muito bons, mas assim, tá sendo muito gratificante, a gente espera manter essa regularidade, esse nível, mas frisando que tudo isso só tá acontecendo, primeiramente Deus e meus companheiros dentro de campo que estão me ajudando para tudo isso estar acontecendo. Estou muito feliz por tudo que vem acontecendo, na estreia aconteceu de ter um pênalti contra o América e acabei chutando na trave, mas faz parte. Eu decorrei da competição, teve mais alguns e eu consegui converter, tô feliz, mas continuar trabalhando, continuar treinando, que é muito importante para a competição conseguir vitórias. Tomem. 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 Vamos, 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 vamos!